Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, é o Eduardo Forte, aqui no canal do Aka, mais pra vocês vocês comigo, e cara, muito obrigado por estar acompanhando essa série até agora, tá? Já desce aí, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho aí pra receber todas as notificações quando um vídeo sair aí, tá certo, pessoal? Galera, vamos continuar nossa campanha, é o seguinte, tem algumas coisas aqui pra contar pra vocês, eu decidi dar um stopzinho nessa obra aqui por enquanto, ela já tá num ponto interessante, nós ainda somos vulneráveis, as pessoas ainda conseguiriam subir na muralha por esse lado aqui, e pular desse lado aqui de cima pra esse andar de baixo, invadir a nossa base, mas nós já dificultamos bastante, principalmente para os tiffs, tudo bem? Só de ter erguido a muralha aqui, é um forte, ficou bem grande, né? Acho que tá ok isso. E o que que eu quero fazer agora, pessoal? Enquanto nossos blocos são construídos pra que a gente finalize essa parte aqui, vai ter muito trabalho ainda pela frente, pessoal, vocês vão ver. Enquanto isso acontece, o que que eu quero fazer? Eu quero finalizar uma grande obra que nós tínhamos deixado aqui pra trás, que era a obra aqui, justamente no nosso dining room, né? Lembra que isso aqui é o nosso dining room, é onde os nossos anões vão se sentar aqui pra comer alguma coisa, isso aqui tá do lado da cozinha, né? Do lado aqui do nosso estoque de comida e tudo mais, então chegou o momento onde nós vamos de fato trabalhar nesse dining room aqui. Por enquanto eu ainda não tenho acesso a vidro, e sinceramente falando, eu não acho que a gente vai ter acesso a vidro, pessoal. Eu dei uma olhada aqui, não tem nenhum chão de areia aqui, tá? Eu precisaria ter areia, eu precisaria ter acesso a areia pra que a gente consiga fazer vidro e não acho que isso vai acontecer, o que significa que nós teremos que importar o vidro de algum lugar, tá? Não, não vai ter jeito. Dá pra fazer de barro, mas barro não, não me ajuda nesse caso aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos trabalhar aqui com o que temos, e por enquanto o que temos é justamente, olha só, que é louro, que é barro, eu não achei areia em lugar nenhum, o que é bem triste, né? A ideia era boa, mas ainda vai dar pra trabalhar em alguma coisa aqui depois, talvez a gente vá importando esse vidro pra depois trabalhar com ele, não sei. Vamos ver o que vai dar aqui, tá certo, pessoal? Mas vamos lá. O que que eu quero fazer? Isso aqui é bem importante. É o seguinte, nós queremos... Esse buraco tem que ser aqui, na verdade, né? Eu acho que tá tudo bem ele ser aqui, acho que ele vai funcionar. Acho que ele vai ter que ser aqui. Daí aqui, aqui nós vamos ter que colocar uma estátua, isso é um problema. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo e aqui tá tranquilo, perfeito. Esse buraco aqui ficou errado, né? Ficou errado, porque daí ele tem que vir pra cá. É, definitivamente ficou errado, galera. Tá. Ele vai ter que vir... É dois... Você tá nessa linha aqui, né? Deixa eu pensar, galera, que isso aqui ficou errado, me dá um segundo. Ok, pessoal, decidi fazer isso aqui dessa forma, tá? Contudo, esse cara aqui ainda ele está livre. Eu vou ter que colocar uma estátua aqui. O que é uma porcaria. Porque senão nós vamos perder a água. Ah, e aqui também, ó. Esses dois pontos aqui nós precisaríamos colocar estátuas. Vamos fazer isso aqui. Vamos em Furniture, Statue. Aqui eu preciso de uma estátua. aqui, ó. Pode ser de Jet. E aqui também de Jet. Perfeito, Ken. Agora sim, né? Tem essas construções aqui em cima. Tem esse negocinho aqui. Tem esses furos. Tem várias coisinhas aqui pra gente trabalhar. Os furos estão acontecendo. nós vamos ter que fazer justamente também o Smooth Floor aqui. Façam o Smooth Floor aqui o mais rápido possível. Thank you very much. Aqui já foi. Eu também preciso de Smooth Floor aqui o mais rápido possível. Thank you very much. gente. Perfeito. Deixa a galera vir trabalhar. Estátuas colocadas, tá bom? Infelizmente não foi uma estátua de tão bom calibre aqui, mas tá tudo bem. O item foi colocado uma imagem de anões, né? Tudo mais. Daria pra ver... Ah, essa é a melhor decisão que a gente tem lá? Ok. E aqui? Vamos ver. Ahn... Isso aqui... É um anão fêmea. Ó, tá numa... Numa pose tricofante. Aparentemente um anão fêmea. Ah... Importante ali da história dos anões, né? Eu não... Não vou ler a linha inteira ali pra vocês não, galera. Ok, ok. Deixa isso aqui terminar. Legal. Enquanto isso termina, vamos fazer agora, pessoal, o seguinte. Eu preciso de vários... Cadê, cadê? Screw Pumps. Esse Screw Pump, eu quero ele... Ele tá trazendo daqui pra lá. Isso tá perfeito. Pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Mesma coisa aqui. Isso, isso, isso. Mesma coisa aqui. O que eu preciso? Preciso de Pipe Section, ok? Então, vamos fazer uma ordem aqui. Pipe Section. Pipe Section. Quero Wooden. Pipe Section. Perfeito. Faço aí. Mais rápido possível. Thank you. A gente vai precisar investir bastante nisso aqui, tá, pessoal? Tem bastante trabalho aqui pra se fazer. Mas vai dar certo e vai ficar bem legal, diga-se de passagem. Enquanto isso, deixa eu já fazer uma Gear aqui. Na real, não preciso de uma Gear aqui. Aqui eu precisaria... É mais simples. Aqui eu preciso de um Horizontal Axle. Perfeito. Perfeito. Pode ser de Log. Perfeito. Agora, aqui em cima eu preciso de uma Gear. Section. Pode ser de Short Mechanism. Aqui também eu vou precisar de um Short Mechanism. Perfeito. E daí, pessoal, nós vamos precisar de Axles aqui. Nessa direção até aqui. Pode pegar tudo isso aqui. Tá ótimo. Alguma coisa aconteceu. Ah! Eu mandei que alguns porcos fossem... Que a gente passasse eles no Butcher, tá, pessoal? Fossem Slaughtered. Aqui. Por quê? Porque eu preciso da gordura, tá? Por isso que eu fiz isso. Então, alguém se tornou um Stone Worker. Vários imigrantes aparentemente chegaram. A gente já vai olhar isso. Alguma coisa ali aconteceu. Nada de mais, nada de mais. Hunter... O Kao... Ele tá fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se ele tá machucado. Não. Aparentemente ele tá conseguindo derrubar isso aqui. Tá fortemente machucado. Deixa eu ver. Ok. Ele conseguiu pegar o bichinho aqui e tá levando pra casa, né? Exato. Perfeito. Então, menos mal. E nós temos vários imigrantes, né? Eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui com calma, pessoal. Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Já renomeei todo mundo aqui. Olha só. Então, temos o Toy. Temos o Monstrinho. Lou, Crazy e Anderson, tá? Sejam bem-vindos ao Forte. Aparentemente, ninguém é vampiro. Eu espero, tá? Pelo menos eu espero fortemente aqui. Cara, pelo amor de Deus. Tira esse Lignite daqui urgentemente, tá? Se eu tirar daqui, ele vai pra zona de destruição. Eu não quero levar isso pra zona de destruição. É, mas vai ter que ser. Isso aqui pode levar. Ah, esse Gypsum. Cara, leva isso aqui também. Isso aqui não dá pra ficar aqui. E leva essa Pedra de Monstrinho também. Tira essas coisas daqui, por favor. Ok? Então, aqui os furos estão feitos. Os Axios estão sendo feitos. Essa Gypsum a gente quer tirar daqui. Esse Lignite é a mesma coisa. Esse Lignite é a mesma coisa. E esse Gypsum a mesma coisa, né? Deixa a galera construir. Bastante construção acontecendo. Estou aguardando aqui, justamente, os nossos blocos pra gente continuar ali. O nosso Hunter tá caçando. Tá hanteando. O Suryan tá... Precisa de uma Chain. Outra Chain. É, aparentemente eu vou ter que forjar Chains de outras coisas. Deixa eu ver aqui o que nós temos de Bars. Iron Bar. Gold Bar. Steel Bar. Pig Iron. E Lead. Tá. Vamos fazer de ouro? Corrente de ouro? Por que não? Gold Chain. Forge Gold Chain. Perfeito. E essas Gold Chains... Eu quero fazer... VV5 delas, por favor. Perfeito. Até onde eu me lembre, não tem nenhum outro tipo de Chain aqui. Já tinha tirado. Tá ótimo. Isso aí. Eu vou, inclusive, voltar pra cá. Na Forja. Aqui tem Pig Iron. Ative Gold. É. Já tem ouro ali pra ser forjado pra sempre. Então isso já tá ótimo. A galera já tá trabalhando nisso. Outra coisa importantíssima. Eu quero ver justamente aqui. Tá fazendo Butcher Animal. Aqui nós já temos o Hand Fat. O que significa que nós já deveríamos ter Soap. Certo? Não. Ainda não. Por que? Eu não tenho Talon. Ok. Deixa eu ver porque que nós não temos Talon, pessoal. Deixa eu vir aqui e escrever Talon. Eu vou fazer Soap de Talon. Talon, na verdade, nós fazemos quando a gente faz Butcher no animal. Eu tenho quase certeza disso. E aqui, por exemplo, nós poderíamos ter, aqui nós temos Skin, temos bastante coisa aqui. Eu não estou vendo o Fat aqui. Você. Tá fazendo com... Eu tô fazendo o Hand Fat. Vamos ver se você... Você tá com Talon aqui, ó. Pig Talon. Talvez eu não possa fazer Hand Fat. Porque eu preciso do Pig Talon. Me dá um segundo, pessoal. Pronto, pessoal. Achei o que eu queria, tá? E era o que eu estava imaginando. Eu fui aqui na Wiki rapidinho para relembrar isso. Me passou pela cabeça. E, de fato, é. Os anões, eles utilizam, tá? A manteiga, a gordura aqui dos animais e tudo mais, para cozinhar. Tá vendo aqui? É o Pig Talon. Tá aqui para cozinhar. Eu tenho que desmarcar isso aqui para marcar que eu não quero que ele cozinhe com a gordura. Dessa forma, nós vamos conseguir produzir sabão a partir desse Talon, que é justamente o que a gente precisa, tá? Então, aquilo ali eu vou marcar e eu acho que nós não temos mais nenhum outro tipo de Talon aqui, tudo bem? Não me parece, pelo menos. De fato, não temos. Mas o fato é, sempre que nós matarmos um porco agora, toda a gordura dele vai ser feita para se fazer sabão, tá? Então, sim, sabão é um pouco complicado. Nesse momento, nós temos Talon. Olha lá. Temos Talon. O Talon está aqui. E eu sei disso porque eu dei uma olhada aqui, tá, pessoal? Cliquei aqui. Não sei se eu mostrei para vocês. Mas eu cliquei aqui e vi que o Talon está aqui, tudo bem? Aparentemente, o Talon, inclusive, já foi para fazer alguma coisa. Provavelmente, para fazer sabão. Olha só. Make soup from Talon. Agora nós temos espaço para isso. Legal. Por que a minha ordem de fazer sabão não foi ativada? A quantidade de barras tem que estar menor do que 10. E não está? Hum. Line contém itens. A quantidade de line não está maior do que 10. Isso me soa estranho, pessoal. Deixa eu olhar. Definitivamente, eu tenho mais de 10 lines. Só que elas não estão... Elas estão colocadas dentro de um pote. Olha só. Hum. Será que ainda não deu tempo? Eu vou esperar um pouquinho. Me soa bem estranho. O sabão não está sendo feito. Se não estiver, de fato, sendo feito, vamos ter que descobrir o porquê. Tá? Inclusive, os lines aqui nem estão ativos mais, né? Aparentemente, o Talon foi usado para alguma outra coisa. Isso está guardado dentro do Full Stock Pile. É, galera. Sinceramente, não entendo. O que aconteceu? Então, o Suryan, ele baniu alguma exportação. A gente já vai olhar o que é. Fizemos Ash. Perfeito. Eu deveria ter lido aquilo ali e não li. Deixa eu ver o que o Suryan proibiu aqui. Assim que possível. Pronto. Ok. O que ele proibiu? Coins. Ok. Tem algum anão que está muito bravo? Vamos ver quem é, pessoal. O anão que está bravo é justamente o Rao Kaiwa. Seria maravilhoso que ele não ficasse bravo. Mas vamos ver porque. Ele quer fazer o craft de alguma coisa. E ele quer rezar para alguém. Basicamente isso, né? As outras coisas são um pouco mais difíceis. Tá bom. Rao é o seguinte. Já que você deseja tanto fazer o craft de algo. Eu vou te colocar rapidamente. Assim que eu conseguir. É essa tecla que eu queria. Vamos achar. Na verdade. Eu quero que ele seja um Stone Molder. Cadê ele aqui? Rao. Parabéns. Você é um Stone Molder. Que daí você vai construir alguma coisa. Com certeza. Perfeito. Então, enquanto a galera está fazendo isso aí. Vamos continuar com os nossos mecanismos. Aparentemente isso aqui está tudo construído. Maravilhoso. E aqui, galera. Vamos precisar do seguinte. Vamos fazer nossas Pipe Sections agora. Screw Pump. Eu quero daqui para cá. Faz aqui. Earth Blocks. Enorms. Perfeito. De novo. Earth Blocks. Aqui. Perfeito. Ah. O contrário agora. Acabou. Screw Trap Components. Screw Trap? Screw Trap? What? Molden. Screw. Eu... Não entendi na verdade. Espera. Vamos de novo. Screw Pump. Da esquerda para a direita. Aqui. Screw Trap Components. Sem acesso a Screw Trap. Eu acho que isso é mecanismo, tá galera? Pra ser muito sincero. Não. Aparentemente eu tenho um monte de mecanismos aqui. Deixa eu ver. É. De fato nós temos mecanismos aqui. Então se não é mecanismos. Se é Corkscrew talvez. Deixa eu ver. Trap Components. Eu acho que são Corkscrews que tá faltando. Tomara que seja. Espero que seja. Wood. Perfeito. Faz isso aí pra mim por favor. Thank you. Sinceramente acho que é aquilo, tá galera? Ou será que é Wood Pipe? Eu não me lembro qual que eu mandei fazer. Se foi só Pipe ou se foi Corkscrew também. Provavelmente é Corkscrew. Vai um Corkscrew pra cada um. Fazendo dez ali, tá? Tranquilo, né? Deixa a galera fazer essa parada aqui. E daqui a pouco nós vamos ativar. Isso aqui já tá chegando até aqui em cima. Aqui em cima, galera. Agora. Nós vamos precisar também. Ainda. Isso. Nós temos um Bolt aqui. Vamos precisar ativar mais coisas aqui ó. Mais Windmills. Então vamos lá. Mecanismos. Windmills. Quero uma aqui. Plum Logs. Peer Log. Plum. Walnut. Perfeito, ok. O que tiver mais perto aqui sempre, né? Que as pessoas fazem. Ok. Vamos ver. A galera tá caçando. Fighting. Alguma coisa. Tem. To Action Bench finalmente ficou pronto. Gold Chain finalmente ficou pronto. Renove Corkscrew finalmente ficou pronto, ok? De fato era Corkscrew, pessoal. Que tava faltando. Perfeito. Vamos continuar com a brincadeira aqui. No Traps. Mecanismos. Aqui. Desse lado. Short. Workscrew. Personal. Short. Workscrew. Personal. E acabou. É isso. E esperar essa galera terminar toda essa parte de mecanismos aqui pra gente. E daí nós teremos uma cachoeira justamente aqui no nosso salão, né? De comida. No nosso dining room aqui. E por falar nisso, ó. Eu preciso arrepintar você. Pra adicionar. Pra adicionar. Essas paradas aqui, tá? Legal. Accept. Perfeito. Opa. O que que rolou? Max. What? Opa. 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 Max. Tá machucado. É a minha primeira pergunta. Mas vamos lá. Primeiro nós temos um. Um. Cancelar um drink job. Porque nós tivemos um item destruído. Outro drink job. Outro drink job. Outro drink job. Cara, deixa eu entender o que tá acontecendo, pessoal. Me dá um segundo. Pessoal, não entendi o que aconteceu. Mas vamos dar uma olhada aqui. O Max. Gramp. Ele foi possuído aqui por um destroyed mode. Então ele vai construir pra gente um dos nossos artefatos aqui. Provavelmente é um artefato de pedra. Porque ele tem stone crafter. E ele tem... Ah, na verdade é só stone crafter. Então quase certeza que vai ser um craft de stone aqui. Então o que que ele vai fazer? Strange mode. Ele já pegou aqui o que seria o Crafts Dwarfs Workshop. Ele pegou gypsum. Tá carregando gypsum. Vamos acompanhar ele aqui. Porque eu tô bem interessado. Pra saber o que ele vai fazer. Trouxe gypsum pra cá. Trouxe um iron bar. Pig letter. E começou? Com isso? Ah, já começou. Não vai ser nada demais então não. Pra ser muito sincero. A galera tá fazendo o que deve ser feito aí. Tá ótimo. Cara, cadê o soap? Nós temos soap frontal aqui. E nós não fizemos nenhum soap. What the hell? O que que tá acontecendo? O que que eu fiz de errado, pessoal? Me dá um segundo. Tá, pessoal. Aqui tá line contain items. Eu sinceramente acho que deveria ser o Rotten Tallow Fat Glob. Deveria ser isso aqui. Se eu colocar essas bars aqui não está satisfeito. Se eu colocar esse aqui também não está satisfeito. Então sempre que tiver o Rotten Tallow Fat Glob. Nós queremos fazer sabão. Essa é a sacada. Super. Eu não tenho sabão nenhum feito. Então sinceramente não tô entendendo. o que que tá rolando. Tudo bem. Pelo menos ajustando aquilo ali agora nós teremos sabão feito. Eu espero. Cara, o que que tá acontecendo? Que item que foi destruindo? Robot Berlar. Sinceramente eu não entendo. Durei achar esse cara aqui agora, né? Provavelmente é um filho aqui, né? Ah, eu sinceramente não sei quem é aquela pessoa. Eu não tô entendendo o que que tá rolando. Por que que eles destruíram os itens. Nós temos mugs. Tem uma Foxy lutando. Olha, tá real. Ah, você foi caçar uma raposa. É sério isso? E ele caçou a raposa, né? O mais legal é isso. Conseguiu pegar a raposa. Tá, eu vou precisar tirar o Raon. De Hunter. Porque senão ele vai continuar com aquilo ali por um... Olha lá. Ele vai continuar caçando por um bom tempo. Então é o seguinte. Vamos aqui em Labor. Eu quero justamente a parte de Hunter. Eu vou tirar brevemente o Raon aqui da parte de Hunter, tá? Talvez nosso bom Doctor poderia ser Hunter também. Talvez. Deixa que ele se transforme em Hunter por enquanto. Ele já dropou tudo que ele tinha que dropar ali, né? E foi fazer nada. Temos uma petição. Que petição é essa? Um templo. Para quem? The Coven of Principles. Vamos aprovar. Então, The Coven of Principles. Que é um templo. Deixa eu me lembrar aqui onde estão os templos. Isso aqui é um Guildhall. Esse aqui é um templo. Esse aqui é outro. Tem espaço para mais um aqui. Esses daqui eu sinceramente gostaria de fazer Guildhalls nesse lugar. Então, vamos fazer esse templo aqui, né? Acho que pode ser. Vou colocar uma zona nova aqui. Meeting Hall. Perfeito. Aceita. Isso aqui é para ser um templo. E agora deixa eu achar o Deus correto aqui. Me dá um segundo. Na verdade foi fácil. The Coven of Principles. Tem três pessoas que oram para ele. E ele é o Deus da Verdade. É isso? Exatamente. O Deus da Verdade. Então... The Coven of Principles. Tá certo. E eu quero simplesmente... Citizens. Citizens. Citizens Only. E Long Term Residents. Acho que isso está trocando. Ok, ok, ok. E vamos imediatamente... Usar um Smooth aqui. E depois do Smooth nós vamos começar a trabalhar aí. Por enquanto eu quero colocar algumas... Opa. E a gente vai olhar o que que rolou. Ele construiu um... Usankamut Islum Itas. A Gypsum Crown. Uma coroa de Gypsum. E ele oferece aos Staff of Men's. Perfeito. Vou colocar aqui. Pode colocar as duas de Jet aí. Tá ótimo. Deixa isso ir acontecendo. Então... A petição está feita. Hum... What? Ah, tem mais um? Luxur... Luxurious Order. Mais um templo. Tá. Então ok. Vamos fazer mais um templo aqui. Mas para fazer esse templo agora... Nós vamos precisar fazer Dig Dig. Dig 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 Dig. Vamos fazer um Dig Dig para cá talvez. Dig Dig para cá. Vou fazer até aqui. Vou fazer até aqui assim. É estranho. Deixa eu ver porque eu estou achando estranho lá. Ah, tudo bem. Porque isso aqui não está centralizado. Agora está né. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora está. Perfeito. Vamos fazer isso aqui. Inclusive... Deixa eu até colocar esse Dig Dig aqui com prioridade maior. Senão a galera não vai fazer isso aqui nunca galera. Até aqui. E aqui até aqui. Certo? Certo ok. E aqui vira um templo também. Esse lugar aqui eu ainda não sei o que eu quero fazer dele então. Por isso que eu não estou fazendo nada aqui. Por enquanto. Vamos cavar esse lado. Fazer isso aqui. Vamos ter bastante Shorts. Coisas desse tipo. Então está ótimo. Aqui como é que está. Tem bastante Jet Block. Bastante Shorts Block aqui. Maravilhoso. Algumas ágatas que nós achamos. Algumas pedrinhas. Que ela tem bastante Dig Dig aqui para ser feito. Ok, ok. Então está escrito para o quatro. O Raul deixou onde caçar. Jack Cow. O que? 150 Rot Talofat Glob. Isso está correto? Mas a gente já deve ter alguma coisa. Já a gente vai olhar a descrição do nosso artefato pessoal. Na real. Ah não. Tudo bem. Agora nós temos sabão. Temos sabão feito agora pessoal. Bastante sabão inclusive. Ok, ok, ok. E agora eu simplesmente não consigo fazer. Porque simplesmente não. Simplesmente acabou. Ah. O que daria para se fazer ali. Nós temos raiz. Estamos fazendo couro. Tá ótimo. Ok. Tudo funcionaram. Da maneira que nós gostaríamos. Então. O que que dá para fazer? Dá para continuar aqui justamente. As nossas construções pessoal. Vamos lá. É o seguinte. Eu quero. Construção. Eu quero vir aqui em. What is there? Wall. Nós precisamos construir uma muralha. Daqui até aqui. Shirt. Blocks. Perfeito. Ok. Eu quero construir um chão. Vamos fazer isso pessoal. Para não. Não ter que voltar nisso mais. É o seguinte. Eu quero. Where is there? Construction. Floor. Quero um floor desse lado. Pode ser de personal. Apple. Não dá nada. Cherry. Personal. Perfeito. E agora. Vamos continuar construindo nossa muralha. E nós queremos mais uma muralhazinha. Não. Furniture. Quero. Construção. Ok. Wall. Daqui até aqui. Thank you very much. Nós queremos assim. Wall de. Shirt. Blocks. Perfeito. Daqui até aqui. Na real. Tá até errado. Daqui até aqui. Shirt blocks. Perfeito. E. Por último. Mas não menos importante. Daqui até aqui. Short blocks. Voltou né. Então. Essa última aí. A gente espera um pouco. Perfeito. Ok. Deixa eu ver. Se a nossa ordem de short blocks. Está feita. Por enquanto. Não está. Beleza. Deixa a galera trabalhando aí. Bom doctor. Tá caçando. Tem um. Lutando. Vamos ver isso aqui. Se ele vai conseguir. Ele tá. Lutando com a capivara de longe. Eu acho. É. Não matou. Ele foi buscar mais. Mais. Mais boats. Eu espero. Se ele vai conseguir. Certo. Me parece que foi. É. Foi pegar equipamento. Beleza. Ok. Enquanto isso. Nós vamos continuar nossa construção aqui galera. Não esqueci dela não. Machine fluids. Screw pump. Da. Agora eu acho que é da esquerda para a direita. É. Exato. Short blocks. Isso aqui e tal. Short blocks. Isso aqui e tal. Perfeito. Agora daqui para cá. Acabou. Falta o que? Screw trap components. Ok. Falta. Screw. Corkscrew. Certo. Exato. Renormals. Corkscrew. É o que falta. Ok. Nós temos. Deixa eu marcar isso aqui como prioridade. Isso aqui como prioridade. Com prioridade. Com prioridade. Aparentemente galera. Tá me faltando carpinteiros. Deixa eu nomear mais alguns carpinteiros aqui. E carpinteiros. Eles são os famosos. Wood molders. Eu tenho quatro aqui marcados. Mas eu acho que vai ser interessante ter mais alguns. Nós queremos pessoas que sejam woodcrafters. Coisas desse tipo né. Comp operator. Projetor. Ok. Você. É. Ou seja alguma coisa. E você parece bom. um. Um. Gente doijo. Tá travado no cinco? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Se ela tá travada no cinco, não faz sentido nenhum. Vou marcar você também Aliás, você não Você sim, mas... E o Mayor, será? O Mayor, por enquanto, ele é um Dwarf Sant Tá bom, Mayor Vamos ser carpinteiro também Pra que tudo dê certo A galera tá brigando Sem munição Tá, eu tenho coisa pra munição? Deixa eu achar, pessoal, me dá um segundo Na real tem, tá aqui, ó Make wooden bolts A questão é que provavelmente Faltam pessoas, né? Bad, deixa eu olhar Tá sem condições Deixa eu tirar essas bads daqui Não precisa de tantas bads mais E, se eu não me engano, tinha outra Aqui pra cima, certo? É, de cima tá ok Wooden bolts eu preciso de mais alguns Bads eu tirei É, tá ótimo É isso aí É isso aí, galera Tá tudo certo Corkscrew, corkscrew Corkscrew Opa Provavelmente Provavelmente Chips de novo, né? Filhos da mãe Estão na parte de baixo Agora Eles estão aqui Quantos são dessa vez? Só um Ele tá carregando uma arma Meu Deus É um silver dagger agora Uau É tão perigoso Quanto parece Na real, pessoal Seria importante Eu Marcar todo mundo Pro barrel Deixa eu atribuir Aqui a galera Atribui todo mundo Ok Todo mundo atribuído É importante eu ativar isso aqui Eu espero que não tenha ninguém lá fora Aparentemente tinha uma pessoa lá fora Ok E agora nós vamos lá Na nossa Aqui E eu quero que alguém Dê um pull lever O mais rápido possível Externo main gate Vamos fechar Mangais Ok O gato ficou lá fora E É isso, certo? Eu acho que é isso, galera Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Encerrar esse episódio aqui Eu não gostaria De ser roubado dessa vez Mas aparentemente Inclusive o cara já foi embora Ele já sumiu da tela Acho que ele não tava pegando Nenhum item, né, galera? Espero que não, pelo menos E nenhuma criança também I don't know Vou encerrar, galera Mais pra eu ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até a próxima, tá? Tchau, tchau